Camar Imobiliária e DF Casa Imóveis apresentam Todos juntos contra o novo coronavírus Covid-19 Três passos super importantes para o nosso dia a dia como empresários do ramo imobiliário Primeiro passo, recebendo nossos clientes Mantenha todos os ambientes da sua empresa devidamente higienizados Sempre bem arejados e álcool gel sempre à disposição Ao receber o seu cliente, o seu sorriso e simpatia continuam sendo essenciais Mas por enquanto, nada de apertos de mãos, beijos ou abraços Mantenha a distância recomendável de pelo menos 1 metro E explique ao seu cliente que isso é para o bem de todos Ofereça já na entrada para o seu cliente os itens do kit de segurança Como luvas, máscaras e protetor de calçados Obrigatoriamente, todos os itens do seu kit de segurança precisam ser descartáveis Ao receber ou entregar qualquer documento ou chaves Sempre lave suas mãos corretamente Ou utilize álcool gel Ao despedir-se de seu cliente, informe a ele sobre a importância e a forma correta Da utilização dos itens descartáveis do kit de segurança que ele recebeu Lembre-se, a sobrevivência do novo coronavírus COVID-19 em algumas superfícies Pode ser de até 3 dias Por isso, canetas, cadeiras, mesas, maçanetas, pastas, interruptores elétricos, corrimãos, porteiros eletrônicos, botões de elevadores, entre outras superfícies Precisam de higienização constante Dê preferência ao atendimento online Mas se forem necessárias reuniões presenciais com clientes e fornecedores Evite aglomerações Segundo passo Visitas a um imóvel desocupado Combine com seu cliente para encontrar-se no endereço do imóvel selecionado Assim, o deslocamento acontece separadamente Procure chegar no imóvel selecionado antes do seu cliente Previna-se utilizando luvas descartáveis para acessar portões, portas, elevadores, tocar corrimãos, maçanetas, janelas, interruptores elétricos e manusear chaves, controles remotos, entre outros E no imóvel, abra portas e janelas priorizando a ventilação dos ambientes Aguarde seu cliente no principal acesso do imóvel que irão visitar E com a sua simpatia e profissionalismo, explique a ele na chegada A importância de evitarem os tradicionais comprimentos E de manterem a distância recomendada de pelo menos 1 metro durante toda a visita Antes de entrarem no imóvel, você e seu cliente devem utilizar os itens do kit de segurança Como luvas, máscaras e protetor de calçados Ao despedir-se de seu cliente, informe a ele sobre a importância e a forma correta da utilização dos itens descartáveis do kit de segurança que ele recebeu Se puder, tenha sempre em mãos o seu álcool gel Terceiro passo Visitas a um imóvel ocupado Mantenha todos os cuidados e orientações que acabamos de compartilhar com você no segundo passo Mas como neste terceiro passo o imóvel está ocupado, acrescentamos as seguintes recomendações Combine com antecedência com o ocupante do imóvel para que ele se retire durante a visita com o cliente E que leve consigo pertences pessoais como carteiras, bolsas, entre outros Viu só? Estamos mais do que nunca unidos e focados na vida e nos bons negócios Por isso, siga rigorosamente todas as orientações de prevenção e combate contra o novo coronavírus COVID-19 Sua conscientização e colaboração são muito importantes Juntos, vamos superar todos os desafios